Eu queria que você falasse, doutora, também, é muito importante, né, de como é essa divisão, né, depois de ter feito essas especializações todas, né, o que que você pode dividir entre uma pessoa que vive em alta performance e uma pessoa que tem uma vida normal? A alimentação é muito diferente entre essas duas pessoas? Você considera? Ah, em quantidade, né, porque daí uma pessoa, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Maicon até, que ele é meu paciente, né? O Maicon Romano, o triatleta, tá se preparando, tá na mídia aí também. Tem conquistado aí o pódio, né, em todas as provas que ele faz. Se a gente for pegar o gasto calórico do Maicon, ele tendia que a caloria dele, ele vai precisar fazer essa ingestão, chega a 4 mil a quase 5 mil calorias. Muita coisa. Muita coisa, dependendo do treino que ele faz. Em quantidade, doutora, só pra gente quantificar pra quem tá assistindo, o que é 4 mil calorias? Nossa, é muita comida. Por exemplo, eu tenho... Vamos pensar aí que vai comer mais ou menos no almoço uns 700 gramas no total. Eu ainda, eu digo, vamos pro visual, por exemplo, eu tenho o Wesley aqui, que é meu parceiro de trabalho, né, ele é bem diferenciado no almoço, ele gosta, por exemplo... Ele se esconde na montanha? Não, na verdade ele não come muito, mas é legal ver ele comendo, porque as pessoas comem feijão e arroz, né? Wesley come macarrão e feijão, né? Então, assim, né, por exemplo, visto que, por exemplo, 4 mil calorias se fosse macarrão e feijão, doutora, deram um prato mais ou menos de tamanho. Ai, pela... assim, com um prato único, não sei te falar, mas talvez um balde, uma tigelona, assim, grandona, talvez. É muita comida. Deu pra quantificar, né, Wesley? O que é 4 mil calorias, né? É muita comida, né? É muita comida. Nossa, então assim, né, então assim, pra uma pessoa que tem uma vida não tão exigida, qual seria o percentual de caloria ideal pra um dia? Olha, isso é muito relativo, porque se a gente for pegar o que a gente tem hoje, né, a média da população seria 2 mil calorias, mas isso é muito relativo tanto pra menos quanto pra mais. Quando você vai ser preciso, né, trabalhar a nutrição de precisão, você vai avaliar a pessoa no todo. Então, você vai avaliar a rotina dela, você vai avaliar quanto tempo ela fica sentada, quanto tempo ela fica em pé, esse trabalho dela, ela fica caminhando, quanto tempo ela dorme, quanto tempo é o treino, qual é o treino que faz, a intensidade. E cada coisa que ela vai fazendo vai tendo um adicional calórico nisso. Então, a gente tem a taxa de metabolismo basal, que é aquela caloria que você gasta pra ficar, né, os órgãos funcionar, sem, né, só pro teu corpo funcionar ali mesmo, sem qualquer movimento. E aí tem os adicionais calóricos que vai depender da tua atividade. Então, não tem como a gente, é, eu te dizer... Não é uma receita de bolo, né? É, não é uma receita de bolo, não é. E até porque varia, assim, se essa pessoa, ela tá em que fase de treinamento? Ela, ou em que fase, ou o que que ela tá desejando nesse momento? Ela tá querendo primeiro perder, ela quer perder gordura? Ela quer, sim, ganhar massa muscular, mas precisa perder gordura? Então, nem sempre eu vou colocar os matches, que são os valores adicionais ali de caloria. Às vezes eu começo sem esse adicional e a gente vai embora. E aí passa um período com esse ciclo, depois eu começo a adicionar. Então, é, varia muito. Entendi.